Toda vez que entramos no supermercado para comprar frutas, é o mesmo dilema. Como selecionar as melhores? Todo mundo explica de um jeito, pela cor, pelo cheiro ou firmeza da casca. Mas saiba que cada fruta tem seu segredo. O primeiro passo é comprar as frutas que serão consumidas ou utilizadas no curto período, conforme a necessidade, pois no caso de estocar, sempre há perdas. Nossa equipe de reportagem foi a um supermercado em Nanuc, o encarregado de hortifruti informou os critérios utilizados para a seleção dos alimentos antes mesmo de chegar às prateleiras para os olhos dos consumidores. Antes de colocar na área de venda, nós selecionamos o produto, um padrão muito bom de frutas e legumes, para nossos clientes levarem um produto bom para a sua mesa, sem muito agrotóxico, sem produto limpo. Se eu vender um produto para o meu cliente, com muito agrotóxico, vai acabar prejudicando o meu cliente e a gente. Nós trabalhamos com muita limpeza em geral. A banana pode ser escolhida quando já tem algumas manchas pretas. Isto indica que ela está madura. É bom evitar os alimentos que estão expostos sem a casca. A empregada doméstica Mariana fala o seu jeito de escolher a banana. Eu olho as frutas, se tiver com o dedinho, eu não compro aquelas marquinhas em cima. Eu não compro. A banana eu gosto de comprar com talo verde para chegar em casa, cortar e ela conserva três dias sem criar dedinho. Enquanto as maçãs, prefira as de pele lisa, fina, brilhante, sem manchas escuras ou partes moles. Quanto mais velha a maçã, mais doce. Se a casca da pera está ligeiramente macia, cede um pouco ao toque, o que indica que a fruta estará doce e saborosa. Se o cabinho sai fácil, está bastante madura, pronta para comer no dia. O mamão amadurece super rápido, por isso você vai perceber que são expostos sempre um pouco verdes. Deve ser firme, casca lisa, sem machucados e de coloração alaranjada. Como é uma fruta que se amassa facilmente, verifique se não apresenta amassados, pois essas partes apodrecem mais rápido. A laranja boa para suco deve ser média para pequena, e se a ponta dela estiver dura, é sinal de pouco líquido. A lima, assim como o limão, tem bastante caldo quando a casca é bem lisa. Além de o pesco ser uma fruta hidratante, é uma boa fonte de vitaminas. Para comprar, deve-se dar preferência à fruta de casca firma, mas não dura. Quando está maduro, exala o perfume característico da fruta. O melão deve ser escolhido os que tenham casca firme, coloração viva e livre de rachaduras. Quando comprimidos nas extremidades, o melão bom e maduro deve ceder à pressão dos dedos. A professora Maria sempre costuma observar bem as frutas antes de comprar. Eu dou uma olhadinha primeiro, depois eu pego, né, se tiver meio amassada, não levo. Por exemplo, tomate, só como se estiver bem molinho, né, porque se estiver um pouco duro, eu acho, minha opinião é que tem muito agrotóxico, então nem pego. Observar a cor, o cheiro, o estado da casca e principalmente a poupar os alimentos são medidas fundamentais na escolha das frutas. Isso também é válido para os legumes. O importante é o consumidor saber escolher os alimentos para levar para casa as melhores opções para a saúde. Obrigado. 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 Obrigado.